E aí, família Palmeiras! Belê? Vamos para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão vai até o Rio de Janeiro para encarar o Vasco no Maracanã. E você acompanha a partir de agora o Boletim Pré-Jogo aqui na TV Palmeiras. No sábado passado, o Palmeiras recebeu o Cuiabá no Allianz Parque, abrindo o Campeonato Brasileiro 2023. Com gols de Hendrick e Flaco Lopes, o Verdão venceu por 2 a 1 e somou seus três primeiros pontos no Campeonato Nacional dessa temporada. O domingo foi um dia de folga para o elenco. Na segunda, o grupo se reapresentou na Academia de Futebol, com os titulares contra o Cuiabá trabalhando na parte interna do Centro de Excelência, enquanto reservas e não relacionados participaram de uma atividade em campo. Na terça, rolou uma bela homenagem do clube ao doutor Gustavo Maglioca. O Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras foi batizado com o nome do médico que luta contra um tumor no cérebro desde 2020. Maglioca é um dos grandes nomes na medicina esportiva do país e foi um dos idealizadores da atual formatação do NSP. Núcleo de Saúde pelos corpos que doutor Gustavo Maglioca. Quarto, o técnico Abel Ferreira realizou o último treino antes de enfrentar o Serro Portenho pela segunda rodada da Comebol Libertadores. Para cada jogador, a competição, a Copa Libertadores é muito importante. Para mim é muito especial, né, por tudo que estamos vivendo aqui na Palmeiras, né, e tomar sempre um jogo com responsabilidade, né, como uma final, como nós fazemos sempre cada jogo como uma final, que é isso que nos levou a conquistar coisas importantes e agora focar no jogo da manhã, que vai ser muito importante ficar com os três pontos. No dia seguinte, o Palmeiras recebeu o Serro Portenho no Morumbi e venceu de virada por 2x1, gols de Gustavo Gomes e Rafael Navarro. Com a vitória do Verdão sobre o Serro e a do Barcelona sobre o Bolívar, o Grupo C tem todas as equipes com três pontos. Nosso próximo compromisso será contra o próprio Barcelona em Guayaquil, no início do mês de maio. Sexta, o elenco se reapresentou na Academia de Futebol, com os titulares realizando trabalho regenerativo e os reservas e não relacionados indo a campo. A novidade no gramado foi a presença do lateral Mike, que iniciou transição física após se recuperar de lesão no tornozelo direito. No sábado, o técnico Abel Ferreira fez os últimos ajustes na equipe que viajou ao Rio de Janeiro para o confronto contra o Vasco pela segunda rodada do Brasileirão 2023. O comandante, inclusive, não estará no banco de reservas, já que cumpre suspensão automática pela expulsão no jogo contra o Cuiabá. E além de Mike, Rafael Veiga, Rony Atuesta e Tabata seguem em tratamento e desfalcam a equipe. Vamos falar um pouquinho sobre a história deste confronto entre Palmeiras e Vasco. Um histórico que tem jogos, eletrizantes, decisões de competições e uma amizade fraterna entre as duas torcidas. Essa será a primeira vez que o tradicional clássico acontecerá no estádio do Maracanã no século XXI. A última vez que Palmeiras e Vasco da Gama se enfrentaram no local foi na final do Torneio Rio-São Paulo de 2000, com vitória ao Viverde pelo placar de 2x1, gols de Pena e César Sampaio. A última vez que Palmeiras e Vasco se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro foi em 26 de janeiro de 2021, em partida válida pelo Campeonato do ano de 2020. Com um gol de Breno Lopes, o Verdão ficou no empate em 1x1 com os vascaínos no Allianz Parque. Essa partida precedeu a final da Comebol Libertadores de 2020, onde o Alviverde venceu o Santos por 1x0 no Maracanã, com um gol marcado justamente pelo atacante Breno Lopes, garantindo o nosso segundo título continental. O Verdão celebrou um título nacional contra os vascaínos em 2018. No dia 25 de novembro, com um gol marcado pelo atacante Deverson, o Palmeiras venceu o Cruz Maltino por 1x0 em São Januário e ficou com a taça do Brasileira. O histórico do confronto registra 132 jogos. São 60 vitórias do Palmeiras, 41 empates e 31 vitórias do Vasco. O Verdão anotou 212 gols e os Cruz Maltinos 165. A partida acontece às 16 horas do horário de Brasília. Para quem quiser ir assistir no Maracanã, ainda dá tempo de adquirir o seu ingresso no site vasco.eleventickets.com ou nas bilheterias do estádio até o intervalo do jogo. A TV Globo transmite ao vivo na TV aberta para todo o país, exceto o estado de Minas, menos Juiz de Fora, e a cidade de Santos. O Premier transmite a partida para todo o Brasil no pay-per-view e fora do país a opção é o Brasileirão Play, disponível em mais de 200 países. Rafael Rodrigo Klein é o árbitro, auxiliado por Bruno Rafael Pires e Rafael da Silva Alves. Novar, Wagner Heway e Clériston Clay Barreto Hills. Mais informações e curiosidades sobre Vasco e Palmeiras, Palmeiras e Vasco, você encontra no site oficial do Verdão, palmeiras.com.br. É isso, família. Nosso boletim pré-jogo fica por aqui. Para quem vai ao Maracanã, muita energia positiva para empurrar o Verdão em busca da sua segunda vitória no Brasileirão deste ano de 2023. Para quem vai acompanhar em casa, mandem muitas vibrações, afinal é o Verdão em campo. Um grande abraço a todos e até o próximo boletim. Avante, palestra! Prioridade na compra de ingresso com pré-venda exclusiva? Só quem avante tem. Seja avante! Vem para a fama, aqui o foco é você! Vem para a fama, aqui o foco é você! Vem para a fama, aqui o foco é você! Vem para a fama, aqui o foco é você! Vem para a fama, aqui o foco é você!